Estima 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 Final 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 Atrai 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Colaborar 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 Sonfran 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 Capaz 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 Entrevista 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 Oceano 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 Estima Estima Final Final Atrai Atrai Com certeza Com certeza Colaborar Colaborar Garagem Garagem Sofra Sofra Capaz Capaz Entrevista Entrevista Oceano 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 Biologia 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 Cooperação 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 Erro 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 Explicar 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 Venho 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 Sútil 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 Permitir 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 Generoso 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 Compensar 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 Forcer 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 Biologia Biologia Cooperação Cooperação Erro 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 Explicar 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 Venho 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 Sútil 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 Permitir 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 Generoso Generoso Compensar 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 Forcer Forcer De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Certificar-se Pequié Certificar-se Pequié Certificar-se Pequié Certificar-se Pequié Consultar 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 Declado Pecado 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 Persuadir 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 Cobertura 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 Recusar 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 Paz 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 Psicologia 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 Recomendar 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 De uma vez De uma vez Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Consultar 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 Pecado 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 Persuadir 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 Cobertura 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 Recusar 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 Paz 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 Psicologia Psicologia Recomendar 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 Microscópio 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 Gerar 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 Semeante 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 Escultura 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 Exercício 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 Poluição 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 Silêncio 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 Imediato 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 Sincero 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 Espécime 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 Microscópio Microscópio Gerar Gerar Semeante Semeante Escultura Escultura Exercício 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 Poluição Poluição Silêncio Silêncio Imediato 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 Sincere 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 Espécime 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 Negrau 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 Ser bom para 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 Isolar 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 Inimigo 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 Bilhão 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 Privado 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 Essencial 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 Transferir 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 Especialmente Declínio Declínio Negrau Negrau Ser bom para Ser bom para Isolar Isolar Inimigo 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 Bilhão Bilhão Privado 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 Essencial Essencial Transferir Transferir Especialmente Especialmente Declínio 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 Cancelar 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 Chegada 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 Considerar Passado 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 Atlético 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 Pargão 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 Perfissão 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 É medida É medida É medida É medida Canal 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 Incurável 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 Cancelar CANCELAR CHEGADA CHEGADA CONSIDERAR CONSIDERAR PASSADO PASSADO ATLÉTICO ATLÉTICO PARGÃO PARGÃO PERFICÃO PERFICÃO A MEDIDA CANAL CANAL INCURÁVEL INCURÁVEL CIENTÍFICO 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 BEM FEITÓD BEM FEITÓD BEM FEITÓD BEM FEITÓD BEM FEITÓD CONSERVADOR 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 atributo 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 pontual 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 prefácio 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 utilizar 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 realizar 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 imaginário 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 respirar 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 Científico Científico Benfeitor Benfeitor Conservador Atributo Atributo Pontual Pontual Prefácio Prefácio Utilizar Utilizar Realizar Realizar Imaginário Imaginário Respirar Respirar Lamento 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 Chalé 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 Fial 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 Especular 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 Envergonhavam 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 Efeito 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 Proveja 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 Potencial 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 Interromper 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 Esvaziar 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 Lamento Lamento Chalé 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 Fiel Fiel Especlar Especlar Envergonhavam Envergonhavam Efeito Efeito Proveja Proveja Potencial 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 Interromper Interromper Esvaziar Esvaziar Ética 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 Justo 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 Operar 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 Genuíno 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 Modificar 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 Som 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 Construtivo 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 definição 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 sugerir 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 incrível 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 ética ética justo justo operar operar genuíno modificar 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 som som construtivo 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 definição 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 sugerir 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 incrível 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 dobra 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 fonte 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 Leicuna 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 Discurso 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 Suave 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 Constante 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 Ministro 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 Gratidão 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 Construir 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 Inspirar 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 Dobra Dobra Fonte Fonte Lacuna Lacuna Discurso Discurso Suave Constante Constante Ministro Ministro Gratidão Gratidão Construindo Construir Inspirar Inspirar Escrutínio 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 Registro 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 Tensão 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 Lógica 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 Quase 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 Alarme 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 Adversidade 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 Horror Orron Orron Aplique 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 Estutísticas 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 Estrutínio 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 Registro. Tensão. Tensão. Lógica. Lógica. Quase. Quase. Alarme. Alarme. Adversidade. Adversidade. Horror. Horror. Aplique. Aplique. Estutísticas. Estutísticas. Quantidade. 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 Dispensar. 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 Imposto. 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 Comércio. 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 Fluido. 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 Concurso. 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 Satira. Panorama. 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 Panorama Supurar 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 Cibonete 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 Quantidade Quantidade Dispensar Dispensar Imposto Comércio Comércio Fluido Fluido Concurso Concurso Sátira Sátira Panorama Panorama Supurar Supurar Cibonete Cibonete Gênero 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 Sintoma 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 Constituição 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 Declaração 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 Bussola 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 Ariã 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 Alfabetizado 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 Qualificar Dúvida 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 Ao longo Ao longo Ao longo Gênero Gênero Sintoma Sintoma Constituição Declaração Declaração Bússola Bússola Área Área Alfabetizado Alfabetizado Qualificar Qualificar Dúvida Dúvida Ao longo Ao longo Viver 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 Conformidade 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 Documento 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 Pena 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 Digestão 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 Tenscópio 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 Brilhante 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 Veyra 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 Beira Aplauso 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 Cronograma 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 Dever Dever Conformidade Conformidade Documento Documento Pena 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 Digestão Digestão Telescópio 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 Brilhante 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 Beira Beira Aplauso 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 Cronograma Cronograma Aparente 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 Episodio Explorar 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 Empurrar 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 Modesto 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 Ocupar 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 Pulso 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Supremo 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 Aparente Aparente Explorar Explorar Empurrar Empurrar Raro Raro Tenir Tenir Modesto Modesto Ocup Acordo Ocupar Cobert Aumento Amante Ocupar 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 Supremo Ansiar 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 Agricultura 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 Importar 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 Ataque 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 Distinto 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 Acusar 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 Botão 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 Embaraçar 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 Época 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 Manter 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 Ansear 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 Agricultura Agricultura Importar Importar Ataque 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 Distinto 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 Acusar Acusar Botão 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 Embaraçar 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 Época Época Manter Manter Verificar 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 Tumulto 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 FILME 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 EXPOR 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 TRANSPARENTE 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 CAPACIDADE 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 Benefício 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 Coragem 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 Coltar 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 Descrever 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 Verificar Verificar Tumulto Tumulto Filme Filme Expor Expor Transparente Transparente Capacidade Capacidade Benefício Benefício Coragem Coragem Coltar 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 Descrever Descrever Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Exigir 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 Consciente 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 Trazer 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 Câncer 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 Faculdade 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 Memória 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 Levantar 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 Todo 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 Profecia 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 Se Se Aposentar Se Aposentar Exigir Exigir Consciente Consciente Trazer 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 Câncer 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 Faculdade Faculdade Memória 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 Levantar 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 Contra 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 Comparecer Comparecer Incapacidade 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 Encapacidade 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 Acontecer 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 Estátua 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 Adequado 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 Altura 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 Domínio 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 Curar 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 Contra 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 Comparecer Comparecer Incapacidade Incapacidade Encantar 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 Acontecer 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 Estátua 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 Adequado. Altura. Altura. Domínio. Domínio. Curar. Curar. Tender. Tendir. 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 Movimento. 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 Indignação. 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 Tendência. 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 Finalmente. 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 Tendência. 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 Passar. 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 Missão. 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 Rotina. 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 Impressin. Impressin. Forvertina. Impressin. Impressin. disagin. Intensin. Issy. Tendimento. Intensin. Movimento. Indignação. Indignação. Tendência. Tendência. Finalmente. Finalmente. Tremir. Tremir. Passar. Passar. Missão. Missão. Rotina. Rotina. Indispensável. Indispensável. Veículo. 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 Pó. 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 Fornecem. 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 Grávida. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Responsável. Responsável. Responsável Responsável Deficiente 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 Possível 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 Providência 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 Ponto de Vista Veículo Pó Fornecem Fornecem Grávida Grávida Com licença Com licença Responsável Responsável Deficiente Deficiente Possível Possível Providência Providência Ponto de Vista Ponto de Vista Concessão 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 Barómetro 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 Servir 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 Certo 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 Dívida 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 Estrutura 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 Maravilhoso 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 Apagar 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 Depender 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 Informares 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 Concessão Concessão Barometro Barometro Servir Servir Certo Certo Dívida Estrutura 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 Maravilhoso Maravilhoso Apagar 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 Depender Depender Informares Informares Siena 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 Contenda 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 Compaixão 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 Consumir 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 Perdão 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 Copa 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 Nacionalidade 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 Desistido 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Drenar 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 Siena Siena Contenda Compaixão Compaixão Consumir Consumir Perdão Perdão Popa Popa Nacionalidade Nacionalidade Desistido 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 Com um ouro Com um ouro Drenar 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 Propósito 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 Especialista Confiável 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 Lazer 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 Ambíguo 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 Verso 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 Remédio Insulto 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 Parlamento 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 Propósito Propósito Biogum Biogum Especialista Especialista Confiável Confiável Lazer Lazer Ambigo Ambigo Verso Verso Remédio Remédio Insulto Insulto Parlamento Parlamento Indicar 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 Meios de subsistência 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 ESCECIMENTO ARMAZENAMENTO ARMAZENAMENTO PEDIDO FOLHAGEM 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 METADE 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 CONCIDER 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 IMITAÇÃO 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 DESCENDÊNCIA INDICAR INDICAR MEIOS DE SUBSISTÊNCIA MEIOS DE SUBSISTÊNCIA ESCECIMENTO ESCECIMENTO ARMAZENAMENTO ARMASENAMENTO ARMASENAMENTO E. E. PEDIDO 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 Conceder. Imitação. Imitação. Descendência. Descendência. Bem-sucedido. 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 Prever. 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 Atmosfera. 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 Sensato. 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 Acelerar. 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 Denso. 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 Imigrante. 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 Cunitário. 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 Suspeito. 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 Aniversário. 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 Bem-sucedido. Bem-sucedido. Prever. Prever. Atmosfera. Atmosfera. Sensato. Sensato. Acelerar. Acelerar. Denso. Denso. Imigrante. Imigrante. Cunitário. Cunitário. Suspeito. Suspeito. Aniversário. Aniversário. Fantasma. 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 Arrepender. 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 Arrepender Estada 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 Vívidu 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 Escuno Escundo 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 Entrada 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 Oferta 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 Problema 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 Empreender 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 Indústria 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 Fantasma Fantasma Arrepender Arrepender Estada Estada Vivido Vivido Segundo 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 Entrada 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 Oferta 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 médica Más Nústria Indústria Riqueza 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 Emancipar 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 Combustível 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 Insistir 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 Solidou 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 Velório 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 Casar 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 Saída 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 Morrer Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Legislação 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 Riqueza Riqueza Emancipar Emancipar Combustível 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 Velório Casar Casar Saída Saída Morrer de fome Morrer de fome Legislação Legislação Reino 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 Voto 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 Esticam 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 Limora 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 Nervoso 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 Aumentar 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 Ofender 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 Mérito 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 Expandir 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 Meditar 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 Reino Reino Voto 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 Esticam 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 Limora Limora Nervoso 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 Aumentar 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 Ofender 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 Mérito Mérito Expandir Expandir Meditar Meditar Queixa 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 Pissageiro 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 Externo 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 Panela 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 Já 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 Evita 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 Abandono 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 Implemento 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 Frente 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 Decair 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 Queixa Queixa Pissageiro Pissageiro Externo Externo Panela Panela Já Já Evita Evita Abandono 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 Implemento Implemento Frente Frente Desse Decair Decair Posteridade 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 Vencimento 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 Eleição 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 Franco 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 Chorar 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 Vago 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 Evidência 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 Mercer 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 Ocans, 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 Ocans Corredor 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 Posteridade Posteridade Vencimento Vencimento Eleição Eleição Franco Chorar 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 Vago 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 Evidência Evidência Merecer 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 Alcance Alcance Corredor Corredor Codenar 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 Justificar 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 Programa 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 Localização 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 Lixo 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 Conciliar 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 Refletir 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 imenso 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 teatro 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 condenar condenar justificar justificar argumento argumento programa 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 localização 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 lixo lixo conciliar 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 refletir 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 imenso 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 teatro 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 comunicar 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 equipar Equipar Doação 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 Selvagem 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 Equador 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 Renderizar 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 Mercadoria 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 Consequência 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 Operação 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 Aprovar 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 Comunicar 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 Equipar Equipar Doação 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 Selvagem 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 Equador 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 Renderizar Renderizar Mercador Mercadoria 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 Consequência 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 Operação Operação Aprovar Aprovar Penetrar 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 Esquisito 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 Golicar 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 Pressão 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 Resumir 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 Impulso 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 Poucos 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 Peculiaridade Peculiaridade Bem-estar 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 Receita 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 Penetrar Penetrar Esquisito Esquisito Publicar Publicar Pressão Pressão Resumir Resumir Impulso Impulso Poucos Poucos Peculiaridade Peculiaridade Bem-estar 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 Receita 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 Proteger 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 Dipomacia 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 Diplomacia Frágil É bono É bono É bono Doutrina 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 Espero 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 Continente 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 Upor Notório 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 Recuperar 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 Proteger 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 Diplomacia 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 Fragil 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 É bono É bono Doutrina ZOOM Doutrina Doutrina Espero Doutrina Doutrina ZOOM O POR Notório Notório Recuperar Recuperar Estilo 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 Aconselhar 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 Assistente 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 Característica 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 Hipóteses 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 Substitute 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 Temperamento 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 Pausa 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 Colónia 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 Superfície 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 Estilo Estilo Aconselhar Aconselhar Assistente Assistente Característica Característica Hipótese Hipótese Substituto Substituto Temperamento Temperamento Pausa Pausa Colónia Colónia Superfície Superfície A futura A futura A futura A futura Empregar 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 Atitude 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 Exótico Exótico Raio 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 Mudança 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 Alegre 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 Sica Selecionar 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 Emergência 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 Futuro Futuro Empregar Empregar Atitude Atitude Exótico Exótico Raio Raio Mudança Mudança Alegre Alegre Sica 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 Selecionar 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 Emergência Emergência Gastar 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 Chaminé Chaminhé 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 GESTO CIRCULAR IRRITAR TORÇÃO 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 INTENSO 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 REPRIENDER-SE 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 CAMADA Camava Gastar Chaminé Aproveitar Aproveitar Gesto Gesto Circular Circular Irritar Irritar Turção Turção Intenso Intenso Repreender Repreender Camava Camava Capacete 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 Ajustar 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 Par 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 Gravidade 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 Incidente 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 Passatempo 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 Interação 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 Importam 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 Produzir 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 Deslizar 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 Capacete Capacete Ajustar Ajustar Par Par Gravidade Gravidade Incidente Incidente Passatempo Passatempo Interação 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 deslizar incômodo 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 trimestre 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 trégua 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 delicado 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 nu 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 orgulhoso 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 afirmar 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 pavor 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 incômodo 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 Delicado Nú Nú Orgulhoso Orgulhoso Afirmar Afirmar Pavor Pavor Produção Produção Período Período Conquistar 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 Joladeira 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 Prisão 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 Fritar 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 Ganhar 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Inspiração 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 Gramática 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 Trono 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 Estável 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 Conquistar 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 Fritar Ganhar Ganhar De uma vez só De uma vez só Inspiração Inspiração Gramática Gramática Trono Trono Estável Estável Símbolo 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 Grave 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 Expansão 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 Conversação 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Encontro 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 Química 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 Casamento 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 Luto 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 Resultado 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 Símbolo Símbolo Grave Grave Expansão Expansão Conversação Conversação Assim sendo Assim sendo Encontro Encontro Química 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 Casamento 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 Luto 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 Resultado Resultado Serviço 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 Sonho lento Sonho lento Sonho lento Sonho lento Republica 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 Ridiculum 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 Secretário 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 Reducido 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 Risco Contato 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 Sinceridade 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 Garantia 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 Serviço Serviço Sonolento Sonolento República República Ridículo Ridículo Secretário Secretário Reduzir Reduzir Risco Risco Contato 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 Sinceridade Sinceridade Garantia Garantia Identidade 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 Retorna 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 Estatura 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 Tragédia 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 Maduro 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 Colocar 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 Conhecer 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 Popularidade 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 Sem 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 Identidade Identidade Nativo Nativo Retorna Retorna Estatura Estatura Tragédia 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 Maduro Maduro Colocar Colocar Conhecer 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 Popularidade Popularidade Sem Sem Temporário 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 Convite 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 Travessura 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 Inseto 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 Significado 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 Recurso Recurso Paciência Iumento Segurança 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 Alvo 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 Convite Convite Travessura Travessura Inseto Inseto Significado Significado Recurso Recurso Paciência Paciência Iumento Iumento Segurança 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 Alvo 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 Idêntico 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 Trapia 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 Concreto Conhecimento 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 Admitem 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 Invadir 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 Geometria 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 Oposto 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 Religioso 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 Escassez 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 Idêntico Idêntico Terapia Terapia Concreto Concreto Conhecimento Conhecimento Admitem Admitem Invadir Invadir Geometria Geometria Oposto Oposto Religioso Religioso Escassez Escassez Tosse 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 Watts 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 Exposição 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 Custo 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 Cuvradia 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 Situação 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 Suspender 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 Identificação 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 Animar 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 Aperto 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 Tosse Tosse Vades Vades Exposição 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 Custo Custo Cuvradia Cuvradia Situação Situação Suspender Suspender Identificação 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 Animar 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 Aperto 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 Interpretar Opinião 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 Graduado 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 Intera 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Reconhecer. Simetria. 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 Incentivar. 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 Substituir. 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 Valor. 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 Compactares. 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 Interpretar Interpretar Opinião Opinião Graduado Graduado Intera A reconhecer A reconhecer Simetria Simetria Incentivar Incentivar Substituir Substituir Valor Valor Compactar Compactar Higiene 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 Termômetro 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 Transformar 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 TEMPERATURA 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 CATÁSTROFE 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 ASSOMBRAR 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 ACALENTAR 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 TORMENTO 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 APETITE 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 Fogo. Higiene. Higiene. Termômetro. Termômetro. Transformar. Transformar. Temperatura. Temperatura. Catástrofe. Catástrofe. Assombrar. Assombrar. Acalentar. Acalentar. Tormento. Tormento. Apetite. Apetite. Fogo. Fogo. Prolongar. 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 Germe. 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 Febre. 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 Adquirir. 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 Tratares. 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 Persuir. 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 Desenvolve. 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 Durante. 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 Testemunha. 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 Costumeiro. 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 Prolongar. Prolongar. Germe. Germe. Febre. Febre. Adquirir. Adquirir. Tratar. Tratar. Persuir. 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 Desenvolve. Desenvolve. Durante. Durante. Testemunha. 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 Costumeiro. Costumeiro. Usou. 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 Compra. 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 Sulitário. Solitário. 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 Ignorar. 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 Desaparecer. 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 Convencer. Convencer. convencer convencer desprezar 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 pessoal 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 pesquisa 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 devicar 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 uso uso compra 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 solitário solitário ignorar desaparecer 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 convencer convencer desprezar 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 Dedicar. Nubuloso. 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 Conveniência. 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 Correspondir. 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 Pano. 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 Reação. 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 Cedir. 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 Puro. 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 Típica. 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 adaptar. 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 Desconcertar. 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 Nubuloso. Nubuloso. Conveniência. Conveniência. Corresponder. Corresponder. Pano. Pano. Reação. 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 Decidir. Decidir. Puro. Puro. Típica. 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 Adaptar. Adaptar. Desconcertar. Desconcertar. Destino. Desconcertar. Destino. 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 Alegria. 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 Acesso 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 Padrão 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 Física 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 Fundição 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 Grato 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 Presidente Presente 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 Cumprimento 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 Citar 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 Destino Destino Alegria Alegria Acesso Acesso Padrão Padrão Física Física Fundição Fundição Grato Grato Presente Presente Cumprimento Cumprimento Citar 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 Notável, 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 escalar, 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 reembolso. Em breve, em breve, em breve, em breve, em breve. Satisfação, 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 satisfação. Vantagem, 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 vantagem. Prado, Prado, Prado. Instalação, 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 Instalação. Instalação, Instalação, Instalação. Habitar-se, 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 Habitar-se. Notável, notável, escalar, escalar, reembolso, reembolso. Em breve, em breve, em breve, satisfação, satisfação, vantagem, vantagem. Prado, Prado, Prado. Prado, Prado. Instalação, Instalação, Instalação. Habitar-se, 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 Algebra. Algebra, Algebra. Algebra. Independente. 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 Mês. 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 Repetir-se, repetir-se, praga, 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 experimentar-se, 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 subúrbio, 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 afiado. Afiado, afiado, afiado. Alterar 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 Criativo Álgebra Álgebra Independente Independente Mês Mês Repetir Repetir Praga Praga Experimentar Experimentar Subúrbio Subúrbio Afiado 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 Alterar Alterar Criativo Criativo Vum Mexer 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 Previsão Previsão Limitar 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 Evitar 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 Idiota 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 Significativo Significativo significativo, 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 abandonar, 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 preservar, 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 adição, 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 patente, 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 mexer, mexer, previsão, previsão, limitar, limitar, evitar, evitar, idiota, 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 significativo, significativo, abandonar, abandonar, preservar, preservar, adição, adição, patente, 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 obrigação, 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 para ser, para ser, para ser, para ser, compartilhar, 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 Compartilhar Comportes 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 Exigem Exigem Realização 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 Astronomia 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 Predaria 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 Bruto 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 Moderado 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 Obrigação 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 Comportes 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 Exigem 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 Realização Realização Geológica Interitsu Es notificadora Pronúnia Astronomia Predaria Predaria Bruto Bruto Moderado Moderado Obscurecer 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 Majestade 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 Transição 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 Aspeto 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 Credo 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 Provar 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 Gileira 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 Tentativas 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 Subir 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 Durável 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 Obscurecer 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 Majestade 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 Transição 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 Aspeto 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 Credo 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 Provar 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 Gileira 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 Tentativas 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 Subir 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 Durável 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 Guarda 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 Necessário 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 pessoa treinador 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 princípio 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 vácuo 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 desvaneça 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 confiança 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 gripe 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 galeria 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 guarda guarda necessário necessário princípio pessoa treinador treinador princípio 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 parceria vácuo 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 desvaneça 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 confiança a confiança a pouco um pouco GRIP Galeria Galeria Calendário 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 Embarcação 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Significar 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 Associado 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 Afirmação 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 Minucioso 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 Criatura 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 Senhor 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Calendário Calendário Embarcação Embarcação Esboço, projeto Esboço, projeto Significar Significar Associado Afirmação Afirmação Minucioso Minucioso Criatura Criatura Senhor Senhor Que vale a pena? Que vale a pena? Discussão 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 Decreto 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 Instituição 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 Classificar 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 Profundo 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 Pressa 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 Ocupação 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 Persguir 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 Perseguir Comunidade 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 Avançar 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 Discussão Discussão Decreto Decreto Instituição Instituição Classificar Classificar Profundo Profundo Pressa Pressa Ocupação Ocupação Perseguir Perseguir Comunidade Comunidade Avançar Avançar Útil 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 Acidente 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 Ligação 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 Ameaça 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 Médio 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 Território 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 Vente Vente Dente 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 Extremo 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 Resolver 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 cometer 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 útil útil acidente acidente ligação ligação ameaça ameaça médio médio território território dente dente extremo extremo resolver resolver cometer 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 melancólico 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 descear 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 palha 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 tor 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 propor 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 solução 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 Punz Falte 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 Destruir-se 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 Placa 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 Melancólico Melancólico Dessear Dessear Palha Palha Tor 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 Propor Propor Solução Solução Ponte 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 Falta 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 Destruir-se Destruir-se Placa 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 Universidade 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 Finança 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 Resposta 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 Reforçar 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 Paixão 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 Durido 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 Proporção 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 Reprovação 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 Meia noite Meia noite Mistura 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 Universidade Finança Finança Resposta Resposta Reforçar Reforçar Paixão Paixão Durido Durido Proporção Proporção Reprovação Reprovação Meia noite Meia noite Mistura Mistura Trair 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 Preparar 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 Determinar 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 Excluir 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 Compreender 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 Educação 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 Te curați Partem 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 Direto 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 Eficiência 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 Trair Trair Preparar Preparar Determinar Determinar Excluir Excluir Compreender Compreender Educação Educação Decorares Decorares Partem 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 Privar 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 Felicitar 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 Salário 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 Privar 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 Em vez de 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 Identificar 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 Empreendimento 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 Adoração 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 Queimar 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 Maré 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 Privar 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 Felicitar 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 Salário Salário Piorar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Identificar Identificar Empreendimento 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 Maré Zelo 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 Ruína 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 Barganha 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 Figura 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 Absoluto 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 Acompanhar 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Difuso 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 Zelo Zelo Ruína Ruína Barganha Barganha Figura Figura Positivo Positivo Absoluto Absoluto Acompanhar Acompanhar Delay Delay Quadro Armação Quadro Armação Difuso Difuso Madeira 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 Grosseiro 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 Rapidamente 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 Restaurar 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 Perturbar 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 Garantir 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 Sermão 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 Pular Flar 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 Priança 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 Vajular 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 Madeira Madeira Grosseiro Rapidamente Rapidamente Restaurar Restaurar Perturbar Perturbar Garantir Garantir Sermão Sermão Flar Preencha 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 Vajular 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 Padronizar 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 Ponto 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 Crepúsculo 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 Guerreira 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 Barrera, Brisa, 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 Postergar, 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 Espaço, 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 Afinalmente, 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 Elogio, 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 Sobrevivência, 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 Padronizar, Padronizar, Ponto, Ponto, Crepúsculo, Crepúsculo, Barreira, Barreira, Brisa, 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 Postergar, Postergar, Espaço, Espaço, Afinalmente, Afinalmente, Elogio, Elogio, Sobrevivência, Sobrevivência, Ao Controle, Ao Controle, Ao Controle, Ao Controle, Declarar, 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 Difundido, 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 Comum, Prostimento 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 Comportamento 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 Rezo 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 Fardo 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 Converter 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 Outro Expressão 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 Ao controle Ao controle. Declarar. Declarar. Difundido. Difundido. Comum. Comum. Procedimento. Procedimento. Comportamento. Comportamento. Rezo. Rezo. Fardo. Fardo. Converter. Converter. Expressão. Expressão. Foto. 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 Exatamente. 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 Ínfase. Ínfes 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 Harmonia 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 Descanse 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 Epidemia 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 Prejudicial 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 Ceremonia 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 Tintura 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 Disciplina 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 Foto Foto Exatamente Exatamente Ínfes Ínfes Harmonia Harmonia Descanse 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 Epidemia Epidemia Prejudicial Prejudicial Ceremonia 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 Tintura Tintura Disciplina Disciplina Ceremonia Estado 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 Prender 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 Escravidão 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 Fluxo 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 Nobrar 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 Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Decepcionar 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 Fornecer 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 Desemprego 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 O suficiente 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 Escravidão Escravidão Fluxo Fluxo Dobrar Dobrar Milhares de Milhares de Decepcionar Decepcionar Fornecer Fornecer Desemprego Desemprego O suficiente O suficiente Temporada 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 Comparar 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 Simbolizar 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 Aceitar 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 Revisão 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 Aparar 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 Diminuir 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 Pasto 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 Derivar 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 Violência 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 Temporada Temporada Comparar 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 Simbolizar Simbolizar Aceitar Aceitar Visão Visão Aparar 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 Diminuir 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 Pasto 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 Derivar Derivar Violência 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 Joia 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 Sensível 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 Abstrato 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 A não ser que é Preferível 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 Órgão 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 Começar 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 Tesouro 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 Desouro Distância 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 Textil 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 Joia Joia Sensível Sensível Abstrato 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 A não ser que é A não ser que é Preferível Preferível Órgão 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 Distância Textil Textil Aviação 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 Conclusão 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 Condição 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 Vestígio 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 Desfarce 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 Ferida 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 Entragir 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 Pobreza 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 Piedade 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 Aviação 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 Conclusão Conclusão Condição 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 Vestígio 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 Desfarce Desfarce Ferida 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 Entragir 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 Pobreza Pobreza Piedade 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 Elocuência 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 Conta Conta Adolescência 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 Contraditório 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 Fundida 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 Conter 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 Suicídio 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 Reforma 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 Armamento 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 Reputação 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 Suportar 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 Conta 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 Adolescência Adolescência Contraditório 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 Suicídio. Reforma. Reforma. Armamento. Armamento. Reputação. Reputação. Suportar. Suportar. Prejuízo. 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 Conto uma mentira. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Valioso. 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 Tarefa. 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 Testemunho. 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 Intentars. indentar esporão campeão dinheiro 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 examinar 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 prejuízo prejuízo conto uma mentira conto uma mentira valioso valioso tarefa tarefa testemunho testemunho intentares intentares esporão esporão campeão campeão dinheiro 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 examinar examinar oracum 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 trabalho 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 lançamento 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 Despertar Obstáculo 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 Único 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 Enviar 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 Vingança 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 Vizunhança 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 Inspecionar 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 Oráculo 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 Trabalho Trabalho Lançamento Lançamento Despertar Despertar Obstáculo Obstáculo Único Único Enviar 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 Inspecionar Luta 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 Curva 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 Contagem 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 Congelar 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 Mente 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 Desilusão 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 Silencioso 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 Representar 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 Falar 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 Distrito 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 Luta Luta Curva Curva Contagem Contagem Congelar Congelar Mente Mente Desilusão Desilusão Silencioso 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 Representar Representar Falar Falar Distrito 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 Lixo 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 Resistir 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 Absurdo 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 Eutricidade 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 Rapidez 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 Propriedade 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 Perfurar 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Calças 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 Lixo Lixo Resistir 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 Atingir Atingir Absurdo Absurdo Eutricidade 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 Perfurar Em geral Em geral Calças Calças Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Atrás 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 Procurar 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 Plástico 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 Portão 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 Economia 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 Frequentemente 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 Adotar 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 Menção 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 Proseguir 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 Hoje em dia Hoje em dia Atrás Atrás Procurar Procurar Plástico Plástico Portão Portão Economia Economia Frequentemente 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 Adotar 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 Menção Menção Prosseguir Prosseguir Ignorância 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 Análise 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 Habilitar 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 Violar 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 Esforço 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 Fenómeno 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 Resgatar 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 Obra-prima 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 Variar 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 Renda 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 Ignorância Ignorância Análise Análise Habilitar Habilitar Liolar Liolar Esforço Esforço Fenómeno Fenómeno Resgatar Resgatar Obra-prima Obra-prima Variar Variar Renda Renda Relance 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 Exagerar 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 Apreciar 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 Organização 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 Congresso 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 Física 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 Malícia 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 Distinguir 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 Nutris 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 Fascinar 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 Relance 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 Exagerar Exagerar Apreciar Apreciar Organização Organização Congresso Congresso Física 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 Malícia Malícia Distinguir Distinguir Men vaccinations lengths Nutris Nutris Nutrir Afascinar Afascinar Transgressão 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 Sério 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Conciso 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 Anunciar 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 Fábrica 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 Selene 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 Traidor 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 Atenção 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 Extinto 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 Transgressão Transgressão Sério Sério Nas proximidades Nas proximidades Conciso Conciso Anunciar Anunciar Fábrica Fábrica Selene Selene Traidor Traidor Atenção Atenção Extinto Extinto Dividir 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 Intrincado 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 Permissão 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 Semblente Dignidade Dignidade Meio Ambiente Alma Estranho 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 Dispositivo Dividir Dividir Intrincado Intrincado Permissão Permissão Semblente Semblente Dignidade Dignidade Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Alma Alma Estrangeiro Estrangeiro Estranho Estranho Dispositivo Dispositivo Ditador 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 Maioria 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 Negligência 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 Utilitário 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 Direção 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 Traição 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 Irudairo 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 Caridade 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 Semnino 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 Experiência 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 Ditador Ditador Maioria Maioria Negligência Negligência Utilitário Utilitário Direção Direção Traição 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 Herdeiro Herdeiro Caridade 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 Feminino Feminino Experiência Experiência Dieta Dieta Vieta 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 Grau 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 Analisar 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 Aceita 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 Alimentação 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 Absorver 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 Autor 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 Terra 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 Pedestre 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 Receber 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 Vieta Vieta Grau Grau Analisar Analisar Aceita 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 Alimentação Alimentação Absorver Absorver Autor 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 Terra 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 Pedestre 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 Receber Receber Categoria 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 Preciso 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 Ansioso 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 Descer 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 Mobília 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 Contribuir 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 Sentido 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 Parece 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 Investigar 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 Calcular 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 Categoria Categoria Preciso Preciso Ansioso Descer 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 Mobília Mobília Contribuir 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 Sentido 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 Parece 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 Investigar 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 Calcular 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 Maravilha 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 Colheita 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 Nervo 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 Muto 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 Adiante 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 Saúde 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 Ampliar 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 Participar 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 Traduzir 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 Maravilha Maravilha Colheita Colheita Nervo Nervo Muto Muto Adiante Adiante Dobrado Dobrado Saúde Saúde Ampliar Ampliar Participar 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 Traduzir 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 Instrução 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 Feroz 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 Planeta 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 Excesso 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 Proposição 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 Atrito 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Elementar 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 Impressionante 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 Manuscrito 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 Instrução Instrução Feroz Feroz Planeta Planeta Excesso Excesso Proposição Proposição Atrito Atrito Relação sexual Relação sexual Relação sexual Elementar Elementar Impressionante Impressionante Manuscrito 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 Do que é? Do que é? Do que é? Do que é? Combinar 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 Discutir 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 Nomear 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 Miséria 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 Apertar 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 Depressivo 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 Continuar Arado 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Do que Do que Combinar Combinar Discutir Discutir Nomear Nomear Miséria Miséria Apertar Apertar Depressivo Depressivo Continuar 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 Arado Arado A filosofia A filosofia Entregar 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 Especial 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 Defeito 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Becoc 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 Fyrinia 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 Recorrer 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 Vidro 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 Dominar 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Entregar Entregar Especial Especial Defeito Defeito Referir Referir Pacote Pacote Farinha Farinha Recorrer Recorrer Vidro 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 Dominar Dominar Atrasar para Atrasar para Locada Tortura 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 Sumir Assumir 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 Separado 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 Criminos 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 Hacho 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 Partida 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 Gerit 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 Montense 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 Errogante 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 Antiguidade 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 Tortura Tortura Assumir Assumir Separado Separado Criminoso 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 Acho Acho Partida Partida Gerir 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 Montense Montense Arrogante 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 Antiguidade 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 Traço 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 Perceber 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 Veia 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 Engenar 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 Conselho 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 Irresistível 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 Recibo 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 Desculpa 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 Assentimento 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Traço 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 Perceber Perceber Veia Veia Enganar 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 Conselho 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 Irresistível 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 Recibo 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 Desculpa 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 Assentimento 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 Faz de conta Faz de conta Diário 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 Colar 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 Reunir Drâmeturgo 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 Ilustrar 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 Providenciar 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 interventions Implicás 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 Lembrar 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 Envolver 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 Crédito 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 Diário Diário Colar Colar Reunir 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 Dramaturgo 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 Ilustrar Ilustrar Providenciar 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 Implicar 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 Lembrar 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 Envolver 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 Crédito 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 Persistir 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 Diâmetro 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 Viâmetro Juramento 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 rigoroso 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 amor 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 metrópole 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 hábito 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 iránce 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 choque 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 proposta 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 persistir persistir diámetro diámetro juramento juramento rigoroso rigoroso amor 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 metrópole metrópole hábito hábito iránce obser urbota Proposta Proposta Diligente 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 Voar 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 Anterior 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 Lidar 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 Aversícum 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 Infinito. 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 Faça um plano. Faça um plano. Faça um plano. Faça um plano. Carreira. 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 Infância. 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 Diligente. Diligente. Voar. Voar. Anterior. Anterior. Lidar. Lidar. Versículo. Versículo. Fresco. Fresco. Infinito. Infinito. Faça um plano. Faça um plano. Carreira. Carreira. Infância. Infância. Imitar. 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 Ocorrer. 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 Revolta 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 Batalha 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 Detalhe Confundir 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 Vítima 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 Fama 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 Política 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 Conformar Vegetal 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 Imitar 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 Ocorrer 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 Revolta 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 retail Letenda Detalhe 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 FAMA POLÍTICA POLÍTICA CONFORMAR CONFORMAR VEGETAL VEGETAL ESTRAÍR 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 LARG 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 LARGO JURAR 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 DIFICULDADE 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 SURPREENDER 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 substância, 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 danificar, danificar, danificar. danificar prospectar 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 melhorar efetar 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 extrair largo largo jurar jurar dificuldade dificuldade surpreender surpreender substância substância danificar danificar prospectar prospectar melhorar melhorar afetar afetar subtrair 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 dura 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 Escape 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 Flutuador 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 Casamento 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 Estimativa 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 Publicum 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 Viciado 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 Descobrir 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 Desespero 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 Subtrair Subtrair Dura Dura Escape Escape Flutuador Flutuador Casamento Estimativa Estimativa Público Público Viciado Viciado Descobrir Desespero Desespero Caçar Caçar Liberar 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 Acusação 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 Empresa 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 Económico 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 Cercar, cercar, brigo, 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 procriar, procriar. Procriar, procriar, eutronicum, 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 estufa. Estufa, estufa, estufa. Quassar, quassar. Deliberar, deliberar. Acusação. Acusação. Empresa. Empresa. Econômico. Econômico. Cercar. Cercar. Perigo. Perigo. Procriar Procriar Electrónico Electrónico Estufa Estufa Facilmente 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 Enfrentar 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 Soldado 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 Enfrentar 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 Adoptivo 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 Proporcionar 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 Concentrado 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 Sobre 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 Imemorial 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 Oficial 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 Facilmente Facilmente Enfrentar 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 Soldado Soldado Anexar 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 Adoptivo Adoptivo Proporcionar Proporcionar Concentrado 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 Oficial O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Pioneiro 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 Amordagem 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 Pregar Pregar Impressão 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 Extinguir 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 Recompensa 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 Produtos 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 Triunfo 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 Reciclar 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 O comunismo O comunismo O comunismo Pioneiro Pioneiro Abordagem Abordagem Pregar Pregar Impressão Impressão Extinguir Extinguir Recompensa Recompensa Produtos Produtos Triunfo Triunfo Reciclar Reciclar Esconder 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 Competir 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 Igual 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 Entusiasmo Entusiasmo Consolo 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 União União Sultrar 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 Desordem 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 Alívio 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 Assimilar 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 Esconder Esconder Competir Competir Igual Igual Entusiasmo Entusiasmo Consolo Consolo União União Solter 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 Desordem 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 Alívio Alívio Assimilar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Contar com Contar com Contar com Contar com Carpintero 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 Infantil 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 Prémio 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 Fatores 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 Abrigo 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 Vento 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 Tirania Expedição 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 Em dobro Em dobro Contar com Contar com Cripinteiro Cripinteiro Infantil Prémio 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 Fatores Fatores Abrigo Abrigo Vento 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 Tirania Tirania Expedição Expedição Reynav 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 Fundação 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 Incluir 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 Personalidade 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 Irdar 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 Componente 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 Oponente 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 Proibir 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 Apropriado 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 Métodum 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 Reinado Reinado Fundação Fundação Incluir 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 Personalidade Personalidade Irdar Irdar Erdar Irdar Componente Componente Oponente 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 Proibir Proibir Apropriado Apropriado Método Método Nem 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 Seguro 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 Deserto 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 Oportunidade 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 Kerimbo 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 Crueldade. Crueldade. Cimeira. 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 Auxiliado. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Nem. Nem. Seguro. Seguro. Deserto. Deserto. Oportunidade. Oportunidade. Carimbo. Carimbo. Culpa. Culpa. Crueldade. Crueldade. Cimeira. Cimeira. Auxiliado. Auxiliado. De várias. De várias. Função. 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 Destrutivo. 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 Arquitetura. 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 Discípulo. 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 Chão. 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 Investido. 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 INVESTIR PESAPORTE ESTÁDIO 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 ANTIGUIDADE 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 COSPICULO COSPICULO CONSPICULO CONSPICULO FUNÇÃO FUNÇÃO DESTRUTIVO DESTRUTIVO ARQUITETURA ARQUITETURA DISCIPLO DISCIPLO CHÃO 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 INVESTIR 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 PESAPORTE 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 ESTÁDIO 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 ANTIGUIDADE 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 Cospico Cospico Ilegalmente 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 Ocasião 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 Completo 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 Astronauta 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 Reramente 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 Porcento 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 Exportar 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 Conferência 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 Portanto 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 Cepinha 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 Ilegalmente Ilegalmente Ocasião Ocasião Completo Completo Astronauta Astronauta Raramente Raramente Porcento Porcento Exportar Exportar Conferência Conferência Portanto Portanto Cepinha 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 Imaginação 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 Amizade 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 Censura 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 Acima 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 Embercar 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 Visite 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 Aluguel 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 Fee 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 Ameaçadas de extinção 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 Amizade, amizade, censura, censura, acima, acima, embrecar, embrecar, visite, visite, aluguel, aluguel, café, café, ameaçadas de extinção. Antecessor, antecessor, ganho, ganho, ganho. Responder, responder, responder. Residente, 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 residente. Guerra, 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 guerra. Vergonha, vergonha. Vergonha, vergonha. Conveniente, conveniente. Conveniente, conveniente. Informação. 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 Dialeto. 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 Paciente. 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 Generalização. 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 Ganho. Ganho. Responder Responder Residente Residente Guerra Guerra Vergonha Conveniente Conveniente Informação Informação Dialeto Dialeto Paciente Paciente Generalização Generalização Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Transporte 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 Refúgio 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 Alternativa 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 Floresta 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 Perspetiva Perspetiva Campanha 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Estágio 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 Limite 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Transporte Transporte Refúgio Refúgio Alternativa Alternativa Floresta 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 Perspetiva 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 Campanha 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 Lidar com Lidar com Lidar com Limite Limite Negativo 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 Escolher 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 Despesas 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 Misericórdia 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 Imperativo 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 Complicado 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 Transbordar 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 sul 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 Suplicar Racional 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 Negativo Negativo Escolher Escolher Despesas Despesas Misericórdia Misericórdia Imperativo Imperativo Complicado Complicado Transbordar Transbordar Sul Sul Suplicar 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 Racional 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 Excepcional 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 Navegação 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 Ativo 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 Entretes 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 Horrível 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 Conduta 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 Contraste 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 Principalmente, sistema, 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 limpar, limpar, limpar. Excepcional, excepcional, navegação, navegação, ativo, ativo. Entreter Entreter Horrível Horrível Conduta Conduta Contraste Contraste Sistema Limpar Limpar Acessível 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 Extensão Conceito 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 Hospitalidade 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 Sufrágio 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 Bilhete 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 Defesa 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 Estabucer 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 Provista 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 Frase 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 Acessível Acessível Extensão 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 Conceito 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 Hospitalidade Hospitalidade Sufrágio 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 Honorar Estabucer Estabucer Estabelecer Provista Provista Frase Frase Ficção 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 Próprio 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 Derramar 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 Dissolute 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 Fumaça 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 Aristocracia 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 Excelente 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 Relembrar 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 Herói 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 Ficção Ficção Próprio Próprio Derramar Derramar Dissoluto Dissoluto Fumaça Fumaça Aristocracia Aristocracia Excelente 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 Relembrar Relembrar Herói Herói Formidável 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 Espetáculo 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 Promover 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 Permanecer 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 Restringir 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 Humanidade 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 Relacionar 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 Tumelo 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 Prata 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 Fundo 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 Formidável 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 Espetáculo Espetáculo Promover 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 Permanecer 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 Restringir 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 Humanidade 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 Relacionar 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 Tumelo 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 Prata Prata Fundo 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 Sfah Fundo Fundo Renome Conspiração 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 Falha 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 Satellite 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 Analogia 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 Contemplar 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 Especializar 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 Orientação 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 Distribuir-se 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 Sofá 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 Renome Renome Conspiração 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 Falha 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 Satélite Satélite Analogia 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 Contemplar 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 Especializar 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 Orientação 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 Distribuir-se 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 Obrigado.